Bonjour, minhas amies! Bem-vindos a mais uma collab aqui no canal. Hoje, cada uma das minhas amigas vai mostrar também o seu eletrodoméstico favorito. Então, link do eletrodoméstico favorito de cada uma delas aqui embaixo na descrição. Assim que terminar o vídeo aqui, corre lá para conferir o eletrodoméstico favorito de cada uma delas. E o meu eletrodoméstico favorito é a minha Pratic Waffle da Mondial, que já tem até resenha aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde eu explico tudinho sobre este eletrodoméstico. que eu ganhei de aniversário de casamento ano passado e uso muito mesmo. Eu gosto muito dessas coisas assim, dessas coisas desse tipo. Como por exemplo, panqueca, donuts, essas coisinhas assim, essas massinhas, esse tipo de alimento eu gosto bastante. E eu não faço só aquela receita básica, tradicional, de waffle não. Eu faço várias outras receitas nele. E dá para fazer bastante receita diferente dela. Além da receita tradicional, né? Daquele waffle branquinho. Ela mesmo, essa receita tradicional, dá para você consumir. Tanto ela doce, quanto como salgada. Depende do que você vai colocar em cima, né? Do que você vai adicionar. Se você vai colocar um mel, uma nutella, ou a maple syrup mesmo, que é uma cobertura tradicional para panqueca e para waffle. Colocar um chantilly ou um leite condensado. Eu coloco umas frutas também. Costumo colocar banana ou morangos com leite condensado ou com mel. Com nutella eu ainda não comi, porque eu não costumo comprar muito a nutella. A salgada também você pode comer com manteiga. Você pode derreter um queijo ali em cima. Botar um queijinho com orégano ali em cima também, que fica bem gostoso. Hum, mas o que dá para fazer? E dá para fazer outras receitas também. De chocolate, eu já vi receita de waffle de chocolate. Já vi até de sanduíche, de queijo e presunto, que dá para fazer aqui dentro. Vi também pão de queijo. Dá para fazer muita coisa. Eu já inventei de fazer omelete nela e dá super certo. É claro que a minha omelete, dá para fazer aquela omelete tradicional. E dá para fazer também a omelete, uma omelete assim mais incrementada. Eu coloco queijo, presunto, orégano, bota um tomatinho. Hum, mas o que? Um atum em pedaços ou sardinha. É só inventar e testar nela. Dá para fazer muita coisa mesmo. Muita gente, de repente, acha que é um aparelho assim, que você não vai usar muito, por ser uma receita que você vai fazer só de vez em quando. Mas não, dá para fazer muita coisa aqui na minha Pratic Waffle. Na minha wafeira, ou efeira. Não sei qual o nome direitinho que eu uso, mas eu falo que é minha maquininha de waffle. Eu gostei bastante também dela ser redonda. Deixa eu até mostrar por dentro aqui, porque eu nem mostrei, né? Eu gosto de ser redondo, que fica aqueles pedacinhos ali, cada pedaço, um triângulozinho. Às vezes eu faço só metade também, se eu não quiser comer ela inteira. Eu faço só metade aqui, coloco a massa aqui só na metade, que fica bem grande. Eu acho mais bonito esse formato do que o formato quadrado. Eu acho que fica mais bonitinho. Eu curto mais. Aqui atrás tem um... Não mostrei na resenha? Não lembro se eu mostrei na resenha. Se eu não mostrar, é o que eu estou mostrando agora. Aqui atrás tem um pezinho aqui, que você enrola o cabo pra guardar. E eu guardo ela em pezinho assim, bem encostadinha ali na minha prateleira. Ela fica... No meio da edição, pensei, por que não mostrar alguma coisa, né? Alguma receita. Que eu faço nesse meu eletrodoméstico favorito. Então eu vou ensinar a fazer esse waffle de chocolate. E já vou passar a receita pra vocês agora. Bora lá aprender. Alonzinho. Pra fazer esse waffle de chocolate, vamos precisar de... Uma xícara e meia de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento. Um ovo. Uma xícara de chá de leite. Uma colher e meia de manteiga derretida. Duas colheres de sopa de chocolate em pão, mas eu vou usar achocolatado. E uma colher de sopa de açúcar. Levo tudo ao liquidificador. Aí é só bater. E fazer o waffle lá no aparelho. Vou deixar a massa aqui na minha caneca. Que vai dar pra fazer outros waffles. E eu, depois, assim que eu fizer os waffles, eu vou tampar e guardar na geladeira. Pra fazer no dia seguinte, na parte da tarde. O ar que você tiver a fim de fazer, né? Já liguei meu aparelho aqui na tomada. E agora... Quer dizer, tá ligado, né? Vou virar até o máximo aqui e deixar ele esquentando. Quando terminar de esquentar, vai acender aqui. Enquanto isso, eu vou passar uma manteiguinha aqui. Uma margarina, né? No caso, pra untar. Se não, gruda tudo aqui. Eu aplico com essa espátula aqui, porque ele costuma já estar bem quente. Agora eu vou fechar e esperar acender aqui. Se não, gruda tudo aqui. Aconteceu algo inesperado aqui. Ela grudou na parte de cima. Eu já desliguei, tirei da tomada, tá? Parece que tá engraçado isso, tá? Ó. Beleza. Olha como é que ficou. Eu vou partir aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Como é que ele fica aqui por dentro. Não fica tão escuro, porque eu fiz com a chocolatada. Se você quiser aquele bem chocolatão mesmo, tem que usar chocolate em pó mesmo. Fica bonito, né? Fica bonito, né? Dá um cheirinho tão gostoso. E eu vou fazer, colocar uma cobertura. Eu só misturei um leite em pó com açúcar. É uma colher de açúcar, uma colher de leite em pó. E bota um bocadinho d'água e mistura pra fazer o leite condensado caseiro. Como é que fica até bonito, né? Mas o mais importante é que fique gostoso. Agora, vou experimentar um pedacinho. Vou nem usar um garfo. Às vezes eu como até com a mão mesmo. Desse daqui. Pra ver se ficou bom mesmo. É a primeira vez que eu faço esse lábio de chocolate. É a primeira vez que eu faço esse lábio de chocolate. Então, esse é o meu eletrodoméstico favorito. Espero que vocês tenham gostado. Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Você tem dela? Em caso de dúvida ou sugestão, também comenta aqui embaixo se tem alguma outra receitinha que você acha que dá pra fazer aqui. Bem versátil, né? Dá pra fazer bastante coisa diferente. Você sabia que dá pra fazer bastante coisa diferente? Vamos conversar aqui embaixo. Deixa um comentário aí. Vamos conversar, trocar ideia. Assim tá aprendendo um com o outro. Tá sempre crescendo e evoluindo. Vocês daí e eu aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo. E dá uma olhada também no conteúdo aqui pra trás do canal. Que tem bastante quadro diferente, com bastante tema variado. Com certeza você vai gostar. E por isso mesmo, tem bastante coisa. Compartilha com seus amigos, pra que eles possam aproveitar também. Dá meu like, que me ajuda bastante aqui. E bora conferir agora o eletrodoméstico favorito de cada uma das meninas. Link aqui embaixo na descrição. Bora lá. Alonzinho. Por hoje é só. Abriam todo. Até o próximo.